É só eu sei Quanto amor eu ardei Sem saber Que era só pra você É só tinha de ser com você Havia de ser pra você Senão era mais uma dor Senão não seria o amor Aquele que a gente não vê O amor que chegou para dar O que ninguém deu pra você O amor que chegou para dar O que ninguém deu É você que é feito de azul Me deixa morar nesse azul Me deixa encontrar minha paz Mas você que é bonito demais Se ao menos pudesse saber Que eu sempre foi só de você Você sempre foi só de mim O que ninguém deu pra você E aí Que eu sempre fui É você que é feito no azul Me deixa morar nesse azul Me deixa encontrar minha paz Você que é bonito demais Se ao menos pudesse saber Que eu sempre foi só de você Você sempre foi só de mim Que eu sempre foi só de você Você sempre foi só de mim Eu sempre foi só de você Você sempre foi só de mim Eu sempre foi só de você Você sempre foi só de mim Eu sempre foi só de você Você sempre foi só de mim